Talvez você se pergunte, eu preciso de uma TV conectada à internet? A resposta é simples, depois de experimentar, você vai achar que sim. Ter o universo da internet na tela da TV abre um mundo de possibilidades e elas só tendem a aumentar. Isso significa mais liberdade de escolha para os telespectadores, que cada vez mais dependem menos das grades de programação das emissoras. Nós testamos os três principais modelos de Smart TVs à venda no Brasil. Confira! A ideia não poderia ser melhor. Televisores inteligentes. A televisão passou décadas sem modificação. Agora, nos últimos anos, ganhou telas finas de plasma ou LCD e ficou inteligente. Mas nesse caminho em direção à internet, cada fabricante tem sua própria trilha. Mas todos se baseiam no mesmo conceito. Widgets. Eles são pequenos programas que fazem coisas específicas. No caso desses televisores, os widgets trazem para a tela da sala o conteúdo de sites. E vale tudo, desde textos até vídeos. É claro que, como estamos falando de televisores, os widgets que apostam em vídeos são os que chamam mais a atenção. Então, vamos aos testes. Levamos para a bancada modelos inteligentes da LG, da Sony e da Samsung. Design. Antes do design, vale dizer que esses três modelos usam a tecnologia LED e também oferecem imagens em 3D com os respectivos óculos. Do ponto de vista da qualidade das imagens, dá para dizer que eles são bem equivalentes. A LG leva ligeira vantagem por conta da tecnologia IPS, característica de seus painéis de LED. Mas esses itens terão peso menor nesse comparativo, já que estamos interessados principalmente na capacidade dos aparelhos se conectarem à internet. Então, vamos ao design. E não é que esses retângulos podem ser bem diferentes? Não vamos levar em conta nesse exame o tamanho das telas, já que os fabricantes oferecem vários tamanhos, começando com as 42 polegadas e indo até as 55. O que nos chamou a atenção é como detalhes podem transformar totalmente o visual dos aparelhos. É claro que gosto não se discute, mas na nossa opinião, o modelo da Sony é o mais modesto, com um desenho, digamos, mais quadradão. A Samsung tem um padrão que chama a atenção, com esse suporte com quatro pés cromados. Mas gostamos mesmo do design da LG, que traz uma mistura mais sóbria de metais opacos. Conectividade. Como estamos analisando esses televisores de olho na capacidade de conexão à internet, não atribuímos notas específicas por conta das entradas e saídas de vídeo e áudio. Até porque, cada vez mais, os aparelhos são equivalentes nesse quesito. Todos oferecem várias entradas HDMI, vários slots USB e diferentes possibilidades de entrada de vídeo, como as entradas componente e compostas. O que avaliamos para valer foi a conexão com as redes de dados, porque, é claro, se a ideia é se conectar à internet, é isso que mais importa. Nesse quesito, as três começaram iguais. Todas oferecem um slot para conexão a uma rede cabeada, igual aos slots de computador. Mas a ideia básica desses televisores é que você os conecte a uma rede sem fios, gerada pelo seu roteador. Aí, tudo ficou diferente. Em último lugar, nessa contenda da conexão sem fios, ficou o aparelho da Sony. Para usar a sua rede Wi-Fi, você precisa comprar um acessório. Detalhe, só esse acessório custa cerca de R$ 200. A LG também decepcionou. Se você pensa em tirar a TV da caixa e conectá-la à rede sem fios, esqueça. Você vai precisar pedir que a fabricante entregue uma antena específica. O consolo é que a LG não cobra nada pelo acessório. Mas por que será que já não vem junto com o aparelho, hein? Quem se deu melhor foi a Samsung. Dos três modelos testados, foi o único que já chega pronto para conexão à rede Wi-Fi. Navegação Já que estamos falando de TVs conectadas à internet, esse é um item fundamental. Aqui, novamente, há um equilíbrio. Mas achamos o menu da Sony mais confuso. Quando você o acessa, há uma divisão entre os widgets e o serviço de vídeo Bravia. Nos widgets, só encontramos dois, o do Twitter e o do Facebook. A maior parte dos programas está dentro do serviço de vídeo. Aqui, encontramos vários deles, como o YouTube, o Wall e Dailymotion. Uma vez que você chega aqui, é fácil passear entre os diversos serviços. E ao contrário de gerações anteriores de TVs conectadas, esse aparelho é razoavelmente rápido na transição entre os programas. Os vídeos carregam em um tempo relativamente curto, mas aí também depende da sua conexão à internet, claro. O que mais incomodou no modo da Sony foi o controle remoto. Ele tem várias funções, mas não é dos mais eficientes na hora de digitar para buscas no YouTube ou para sites no navegador de internet. O modelo da LG se saiu melhor que o modelo da Sony nesse quesito. A TV que nós testamos vem com dois controles remotos, um convencional e outro mais adequado à navegação. Ele imita o funcionamento do controle do videogame Wii. A ideia é que você aponte e clique. É uma saída bem interessante para navegar entre os programas e é eficiente na hora de digitar endereços. Outro detalhe é que na TV da LG você tem acesso à loja de aplicativos do fabricante. Aqui você encontra uma grande variedade de widgets criados por parceiros. Basta escolher a que mais se interessa, clicar e instalar. A maior parte é gratuita e você passa a ter acesso ao conteúdo do canal. Depois de baixados, eles ficam armazenados aqui na área de meus aplicativos. Aí basta clicar e ter acesso aos diferentes conteúdos. É bem bacana porque há muita opção. E segundo a fabricante, essa base aumenta sempre. A qualidade e a velocidade dos vídeos depende de cada parceiro. Mas no geral, você tem uma imagem com qualidade equivalente ao sinal SD das emissoras convencionais. Chegamos na primeira colocada no quesito navegação. O modelo da Samsung se deu bem por basicamente dois motivos. Ele é mais rápido na transição entre os programas. A exemplo da LG, a Samsung também tem sua loja de aplicativos e a instalação é super fácil. Mas os programas carregam um pouco mais rapidamente e tem o controle remoto. A Samsung também traz dois controles. Um mais comum e outro como esse aqui, pensado para usar a TV na internet. Ele é uma solução bem interessante. De um lado, é um controle comum. De outro, é um teclado no qual fica fácil digitar comandos e fazer buscas. Pode parecer mais complicado, mas depois que você se acostuma, é bem bacana. Preço Os três aparelhos têm preços próximos. A Sony sai por cerca de R$ 3.700. A LG é um pouco mais cara, por cerca de R$ 4.200. O modelo da Samsung que testamos é o mais caro, cerca de R$ 6.000. Mas aí vale uma observação. Esse modelo só é mais caro porque é o maior, com 46 polegadas. As duas outras testadas têm 40 e 42 polegadas. O modelo Samsung de 42 polegadas sai pelo mesmo preço da LG, a R$ 4.200. Ou seja, dá para dizer que os preços das duas são equivalentes. Conclusão Conclusão Quem levou a melhor na soma das características foi a Samsung. Os principais motivos da vitória foram a maior velocidade na operação, a boa variedade de widgets e o controle remoto, que até pode parecer mais complicado, mas é mais recheado de funcionalidades. No olhardigital.com.br você confere mais detalhes desse comparativo. Tem também um mecanismo que te ajuda a escolher o melhor tamanho de tela de acordo com o tamanho da sua sala. E você confere também uma matéria que mostra a diferença entre os painéis de LED testados nesse laboratório e os televisores de LCD tradicionais. Acesse, confira e escolha certo seu próximo televisor.